E uma grande diferença que faz para o nosso conhecimento como terapeuta em si, como constelador, enfim, como ajudantes aí, ou seja, profissionais que lidam aí com as pessoas diariamente, é respeitar as ordens da ajuda. Quando eu não respeito as ordens da ajuda, quando eu ignoro essa forma de ajudar, que são formas onde nos preservam e preservam também a harmonia desses sistemas, quando eu não faço esse movimento de respeitar tudo isso, eu acabo me emaranhando com o problema dos meus próprios clientes e trazendo cargas para mim sim, tá? Então, esse é um grande desafio, por isso que o terapeuta tem que ter muito conhecimento, ele não pode nunca parar de estudar, nunca parar de se atualizar, porque essa formação requer, sim, muito estudo. Tá muito enganado quem acha que fez ali uma formação e não precisa mais continuar esse processo de conhecimento. Isso vai fazer com que você caia cada vez mais e não se mantenha num crescimento. Tchau, tchau.